Eu acho que foi, na parte que eu participei, o seminário foi muito interessante, muito produtivo. Claro que ele traz um desafio que, a meu ver, vai além do desafio específico dos hospitais de custódia e tratamento chamados manicômios judiciários. A gente tem uma população de 4 mil pessoas vivendo nesses lugares, confinadas, com seus direitos desrespeitados, uma parte muito grande delas já não tem mais exames de sensação de periculosidade que justifiquem a sua internação e seu confinamento. Portanto, é uma situação de flagrante ilegalidade, de desrespeito dos direitos e tal. Acho que as experiências exitosas que foram mencionadas aqui, elas podem funcionar como, e são importantes, para funcionar como uma direção para a nossa ação, para a nossa militância em relação à desconstrução dos manicômios judiciários. Eu acho que essa desconstrução é possível. Eu acho que é possível construir uma política de saúde mental e de justiça penal que prescinda desses dispositivos, onde esses dispositivos não existam. Mas eu acho que tem desafios no nosso cenário brasileiro que são muito espinhosos e que não podem ser negados. Não se trata apenas de construir tecnologias de desinstitucionalização, que são necessárias e são difíceis. Não se trata apenas de reforçar uma rede de atenção psicossocial que se utilize dos recursos intersetoriais de forma mais efetiva do que vem fazendo. Por exemplo, trazendo mais a assistência social, a educação, o próprio sistema de garantia de direitos, no caso dos pacientes adolescentes, para mais próximo do projeto psicossocial. Eu acho que se trata também de vencer resistências que estão colocadas no próprio imaginário social em relação à punição, em relação ao delito, em relação ao que fazer com pessoas que cometem delitos e que têm atitudes que são consideradas atitudes que fogem daquilo que é normal no laço social, na relação social. Então, eu sou otimista com a possibilidade de avançarmos na superação dos manicômios judiciários, mas eu considero que a gente está vivendo no Brasil um cenário de recrudescimento, podemos chamar de direita penal, de recrudescimento da punição como resposta, da punição institucionalizada, do encarceramento como resposta para a questão da vulnerabilidade. Eu acho que, não por acaso, o país tem sido sensível a uma avassaladora propaganda da punição sem quartel, da punição excessiva. A gente vê, por exemplo, a experiência nas comunidades pobres relacionada às chamadas polícias pacificadoras, que mostram uma ambiguidade muito relevante, para nós avaliarmos, da própria população em relação à chamada pacificação. Porque a pacificação, por um lado, diminui a exposição direta à violência, por outro lado, também uma outra forma de violência, traz outros componentes de violência. Então, eu acho que nós não podemos aqui, nós somos da área da saúde mental, e aqui o CFP, considerar que o tema da privação da liberdade da pessoa que comete delito por conta de um delírio, por conta de uma vivência delirante, vai se esgotar no debate interno do campo da psicologia, do campo do próprio direito, do campo da atenção psicossocial. Eu acho que a gente tem que pensar a sociedade brasileira, eu acho que o projeto, na verdade, de sociedade que a gente está construindo no Brasil. Então, eu acho que, de qualquer modo, podemos ter esperança, sem dúvida, de superar os manicômios judiciais. Mas temos que ter uma consciência, meio desesperada até, de que há um contexto de recrudescimento do pensamento punitivo no nosso país.